O Tribunal de Contas do Estado de Goiás abriu as comemorações do aniversário de 70 anos com homenagens a servidores com a medalha Conselheiro Henrique Santillo e personalidades como presidente do TCM de Goiás, CNPTC e Abracom Joaquim de Castro e o desembargador Itamar de Lima com a medalha Rui Barbosa. A sessão foi presidida pelo conselheiro Edson Ferrari. O conselheiro Kennedy Trindade destacou o trabalho de Joaquim de Castro. Estas vivências foram decisivas para forjar um valioso conselheiro do TCM capaz de julgar com conexão e sensatez, equilibrando a sensibilidade e as dificuldades enfrentadas pelos gestores e a necessidade de manter-se fiel no cidadão. Foram também fundamentais para preparar o novo conselheiro para representar os tribunais de contas nacional e embaixão. Joaquim de Castro é hoje reconhecido pela defesa intransigente das prerrogativas das contas brasileiras. A frente da CNPTC e da Abracom não se furta a participar dos mais relevantes debates nacionais e busca sempre condicionar os tribunais de contas como legítimos defensores da boa governança, do aprimoramento da legislação pública e dos valores democráticos e republicanos. Parabéns, conselheiro, por tão relevante trajetória e por tão justa a homenagem. No discurso, o presidente Joaquim de Castro agradeceu a homenagem, elogiou os servidores do TCM, conselheiros e procuradores e destacou a parceria com o TCE. Primeiramente, externando nossa homenagem, a memória de todos aqueles e aquelas que contribuíram para a construção desse valioso patrimônio do Goiano, nosso tribunal de contas do Estado de Goiás. Em nome aqui, referenciando-se ao primeiro presidente, Joaquim Taveira, e em nome do conselheiro, prefeito, deputado, governador, senador e ministro Henrique Santino, que empresta o nome a essa casa. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.